Estampas Atemporais 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 Essa coleção, quando o Claudio me convidou, eu já estava assim com o pé dentro do avião E eu disse pra ele, vai me deixar louca Ele disse, tem que ser você, eu quero você e tem que ser você A única marca de Moda Praia esse ano é a sua E eu disse, cara, eu não posso negar um convite desse, né? Realmente um presente Então eu mudei toda a minha vida, que eu estou indo passar uma temporada na Califórnia Que é justamente onde eu ganho minhas inspirações E fiquei aqui e disse, o que eu vou fazer pro dragão? Eu tenho que levar a minha essência Eu não vou me respaldar num tema qualquer Eu quero, eu vou mostrar da onde foi que eu vi O que foi que eu me inspirei pra criar a Bikini Society Que foi justamente através das minhas viagens no Véreo Europeu Pra paraísos, né, paradisíacos e ilhas desertas Eu sou casada com um surfista e sou garota de praia Então a gente, né, o nosso destino sempre acaba no mar Então a gente gosta muito de passear por esses lugares Esses lugares é que me inspiraram a fazer a Bikini Society E a criar essa mulher pra usar esse conceito de marca